Oi gente, como é que vocês vão? Tudo bem? Espero muitíssimo que sim, estou muito animada hoje porque eu vim gravar abertura de pacote e é especial, que é de tricô. Gente, eu amo essa época do ano porque eu adoro fazer abertura de pacote de tricô e mostrar todas as novidades e lançamentos pra vocês. E esse fornecedor é fornecedor aberto. Vamos ver quem adivinha quem é esse fornecedor aberto. Pausa esse vídeo e comenta aqui embaixo, não vale vocês pularem. Qual fornecedor vocês acham que é esse indicação de fornecedor aqui? Vai lá, coloca aí no comentário e depois você continua assistindo o vídeo. É óbvio que é Copacabana, que, gente, Copacabana eu devo conhecer há uns 6 anos. uns 6 anos eu devo comprar da Copacabana. Qualidade entre tricô e modal é só Copacabana pra mim. Quando o assunto é qualidade, é Copacabana. Então eu fiz um mega pedido e eu falei... Ai, eu ia abrir e sem mostrar pra vocês. Eu falei, quer saber, não? Eu vou mostrar pro pessoal porque eles precisam ver essa coleção nova que eu fiz o pedido pra vocês correrem a tempo e conseguir essa coleção também. Gente, olha isso que maravilhoso. Calma. Deixa eu baixar aqui. Ó. É muita coisa, ó. Muito pacote de modal. Vou ir colocando aqui atrás, ó, porque a gente vai abrir juntos. Gente... Ai, meu Deus. Já até aviei aqui o pacote. É muita coisa linda. As cores. Eles têm uma variante de cor maravilhosa. Maravilhosa demais. Eu sou apaixonada. Apaixonada. Ó. Muita coisa linda. Ai, meu Deus. Não acredito que eles mandaram um presente pra Liz. Ai, que tudo. Olá, Bruno. Enviemos um mimo para a princesa Liz. Nosso desejo é que vocês sejam muito abençoadas. Obrigada pela parceria de sempre. A equipe Copacabana... Ai, que tudo. Gente, a Liz é muito mimada por vocês, pelas empresas. Ai, meu Deus. Esse é... Vamos abrir junto rapidinho que eu quero mostrar pra vocês o que veio. Ah, baby Liz. Eu não aguento essa menina. Eu não aguento, gente. Gente, olha que coisa linda. Que tamanho isso que eu já quero usar. Nove meses. Ai, que maravilhoso. É um conjunto da Carters. Eu amo Carter, gente, porque Carters usa tanto. É a calça, estilo jeans, mas é uma legzinha. O body e o casaquinho por cima. Ai, meu Deus do céu. Sem condições. Olha isso. E veio outro. O que que é isso? Toalha bordada. Gente, eu não tenho condições pra isso, não. Ai, meu Deus. Que linda. Nossa, a Liz tava precisando de toalha. Inclusive, eu ia comprar outra pra ela. Que maravilhosa. E adivinharam, porque eu amo toalha clara. Por mais que suja, eu amo toalha clara. Que linda. Muito obrigada, Ari. Muito obrigada, Tami. Tô apaixonada. Deus abençoe muito a vida de vocês. Vocês sabem o quanto eu tenho carinho pela equipe Copacabana. Sou completamente apaixonada pela equipe Copacabana. Por trás da Copacabana, do nome Copacabana, vocês não têm noção. Vocês não são das mulheres que tá naquele time. É incrível, incrível, incrível. Vamos lá, então. Abrir o pacote, mostrando tudinho pra vocês. E fica até o final do vídeo. No meio do vídeo, mais ou menos, eu vou contar pra vocês o que preparamos pra vocês. Era algo que vocês pediam muito. Pra quem não conhece Copacabana, a gente preparou pra vocês. Fica aí, porque já já eu conto, tá? Então, vamos lá. Esse body maravilhoso. Gente, qualidade. Se vocês querem tricô modal de qualidade chegar e não se arrepender, é Copacabana. Quem já comprou, deixa aqui embaixo nos comentários. Olha esse body que maravilhoso. Perfeito, ó. E modal. Olha isso, gente. Ele pode ficar, que ele não esgarça. Maravilhoso. Eu tenho um da coleção Ano Retrasado. E eu bato na máquina horrores. E ele tá intacto. Olha isso, gente. Esse daqui é um conjunto, ó. Que tá super em alta. Ele tem o cafuz, ó. Eles tem tudo lá, gente. Eles tem body, tem conjunto, tem blusa, tem cropped. Olha a calça. Que maravilhosa. Gente, que tudo. É aquela lãzinha, né? Que tá super em alta. Olha que maravilhoso. Tem bolso. Perfeito. Esse daqui. Eu amo blusão assim, tricô. Gente, amo. Amo. Todas essas peças que eu tô mostrando pra vocês, tem muita variante de cores, tá? Então, tipo assim, um modelo desse tem cinco, seis cores pra mais. Porque eles fazem muitas cores mesmo. Olha que perfeito. Tem os detalhes. Nossa. É muito, muito perfeito a coleção. Eu sou suspeita, gente. Por isso eu já compro há tanto tempo. Porque é fora do normal. Olha esse daqui. Tem esse detalhe aqui em cima. Ó. Aqui no meio também, trançadinho. Embaixo ele é assim. Olha que perfeito. Amei esse, hein. Eu vou abrir esse daqui, ó. Porque é as minhas cores favoritas. Ai, meu Deus do céu. Não. Para. Não. Não, 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 não. Olha esse daqui, gente. É que você vê no catálogo, você não tem noção do quão essas peças são grossas e lindas. Pra quem mora em um lugar frio, gente, não pense, não cogite em comprar empresas que vocês não conhecem, tá? Copacabana eu indico 100%, porque a grossura disso daqui, você pode pagar o valor que você vai falar assim. Será que vale a pena? A hora que você chegar, depois você me conta. Olha isso daqui, gente. Olha essa gola. Meu Deus, que linda, que perfeita. Gente, que maravilhosa. Eu quero pra mim. Ai, eu não quero deixar pra loja, não. Eu quero pra mim. Ai, que maravilhosa. Lembrando que eu peguei nessa cor aqui, mas tem em outras cores também. Gente, que maravilhosa. Eu tô apaixonada. Socorro. Olha, essa daqui é bem quentinha. Tem a golinha aqui. Essa golinha fica caída. Ó. Bem quentinha mesmo. É um modelo cropped, tá? É um tricôzinho em cropped. Olha que maravilhoso. Eu acho que o tricôzinho desse é na lãzinha, que tá super em alta. Maravilhoso, gente. Que a golinha é bem quentinho. Esses que eu tô mostrando pra vocês é bem quentinho. Olha esse lançamento. Vê se na minha cara, gente. A louca da onça e agora da zebra. Olha essa oncinha aqui, maravilhosa. É um cropped no modal. E fica super, ó. Fica muito, muito, muito. Olha isso, gente. De manguinha. Olha essa daqui, gente. Gente, que fofa. Ó. Ela é assim, golinha alta. E na manga ela tem a pluma. Olha isso. Que tá super em alta esse modelo de blusa. Olha que perfeita. Gente, sem condições. E olha isso, a qualidade disso daqui. Meu pai amado. São todos tamanho único, tá, gente? Sou apaixonada por esses modelos que é bem colorido, sabe? Bem quentinho. Olha esse daqui, gente. Coisa linda no neon. Que perfeito. Olha, com três cores maravilhosas. E super quentinho. Super quentinho. Maravilhoso. Perfeito demais. Vamos pra mais um pacote. Eu quero contar pra vocês que eu e a Tami da Copacabana decidimos fazer algo bem legal pra vocês. Uma parte de vocês não conhecem a Copacabana e queria conhecer a Copacabana comprando poucas peças. Com isso, a Copacabana liberou pra vocês comprarem sem mínimo. Se você quiser comprar uma peça pra conhecer a Copacabana e depois comprar mais, eles vão liberar pra vocês e o melhor, com frete grátis. Sim, com frete grátis. Mas presta atenção, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Você precisa clicar nesse link e falar que é a indicação da Bruna Alves pra você ganhar frete grátis sem mínimo. Então se você quiser comprar duas peças, uma peça, três, quatro, cinco, dez, quinze, vinte peças, você pode comprar. E vai sair com frete grátis pra todo o Brasil. A gente pensou com muito carinho nisso porque muitos de vocês pediam, né? Bruna, eu queria comprar só três peças só pra eu conhecer. Agora você tem essa oportunidade. Olha esse daqui, gente. Que maravilhoso. Olha isso. Super quentinho, grosso. Olha. Esse é a frente e a trás. Olha isso, gente. A manguinha é assim também. Olha que maravilhoso essa cor. Também tem outras cores. As cores estão super em alta, gente. O nude tá muito, muito em alta. E olha essa combinação que perfeita. Vou até aproximar pra vocês verem que ele é em alto relevo. Olha que maravilhoso. Olha esse vermelho. Babado. Eu amei esse vermelho. Socorro. Maravilhoso. Olha esse daqui. Esse detalhe. Que perfeito. Meu Deus. Super quentinho. Quentinho demais. Ó, zebra. Zebra, zebra, zebra. Olha esse lançamento de zebra. Gola alta. Presta atenção, gente. No modal, tá? Gola alta. Ele é assim. Olha isso, gente. Você pode colocar uma camisa por baixo que fica linda. Linda, linda, linda. Ou um blazer por cima. Olha que maravilhoso. 100% modal, tá? O modal deles é 100%. 100%. Então, ó. Isso daqui, ó. É 100% modal. Tá bom, gente? Qualidade. Copa cabana. Esse daqui é um conjunto, tá? É a saia. E aquela blusa. Mas dá pra usar super separado. Olha isso que maravilhoso. Ó. É um conjunto. Que perfeito, gente. Esse daqui é um vestido. Eu vou tentar mostrar ele pra vocês. Ó. Ele é assim. Perfeito. A saia é assim. Ele tem um recorte aqui no modal, tá, gente? Sim, ó. No modal. Manguinha princesa. O que eu tiver foto? Eu vou tentar deixar as fotos aí pra vocês, tá? Porque eles fazem cada foto maravilhosa nas modelos. Você acabou de fazer o pedido na Copa Cabana. Fez o pagamento tudo certinho. Você pode solicitar as fotos. Porque eles liberam as fotos pra nós que somos clientes. Ai, que maravilhoso, né? E as fotos são perfeitas, gente. Naquelas modelos maravilhosas. Eles fazem em cenário também. Nossa, muito lindo. Olha esse cropped. Que coisa mais linda. Tem várias cores esse modelo, tá? Golinha. Ó. Várias tonalidades tem. Olha que maravilhoso. Também no 100% modal. Gente, olha essa qualidade. Olha isso. Ó, olha isso daqui. Ó, tô aproximando e esticando pra vocês verem a qualidade. Vamos pro último pacote que eu não queria que acabasse nunca. Olha esse daqui que perfeitinho, gente. Super delicado, de coraçãozinho. Que tá super em alta também. Também tem várias cores. Esse daqui, gente, eu pedi e já quero pra mim. Olha que coisa linda. Ele é de golinha, mas é um cropped. Nossa, pra usar com aquela calça de serrei vai ficar perfeito. Que eu tô usando tanto minha calça de serrei agora, gente. Olha, vai ficar maravilhoso. E por último, esse modelo maravilhoso. É um poncho. Pra quem sempre pedia aqui no canal Bruna, indica o fornecedor que tem poncho. Achei pra vocês. Olha esse daqui, gente. Eles lançaram esse poncho maravilhoso. Também tem outras cores também. Gente, olha que perfeição. Sem condições, né? Não dá. Não dá, não dá, não dá. Olha isso. Lindo demais. Tudo isso e muito mais vocês vão encontrar na Copacabana. Gente, isso daqui não é nem um terço, nem um terço do que tem na Copacabana, tá? Como eu falei pra vocês, tem muitas cores além dos modelos que eu mostrei aqui, tá bom? Esse WhatsApp que eu deixei aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado, tá pronto pra receber exclusivamente os meus seguidores, tá? Eles vão fazer um atendimento mais ágil pra vocês, pra conseguir despachar essa mercadoria muito rapidamente, tá? Lembrando que eles enviam por excursão e também correios. E eles também estão no aplicativo Gira, tá? Então, gente, tem várias formas de comprar, mas pra você ganhar frete grátis e não ter mínimo é somente pelo link do WhatsApp. E se você quiser comprar de uma forma mais facilitada, tem o site. E pelo site você também vai encontrar tudo, gente. Tudo de mais incrível você vai encontrar naquele site. Tem novidades toda a semana dentro do site e também pelo WhatsApp. É só você clicar no link do WhatsApp e pedir o catálogo que elas vão enviar o catálogo tudo bonitinho, perfeitinho pra você, com aquelas fotos maravilhosas. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, é muito importante. O seu comentário. Não esqueça de compartilhar esse vídeo aqui pras amigas, porque chegou o outono e inverno e a gente tá precisando comprar essas peças mais pesadas. Passa pra amiga aí pra ela conhecer a Copacabana também, porque eu quero ver vocês arrasando nas vendas, tá bom? Um big beijo e até a próxima. Tchau!